e aí e aí é mas é que você pode mas eu tenho certeza que aquele pessoal que repetiu ela repetiu também E aí o cara é meu mano primeirão agora deixa eu ver aqui um negócio eu abri aqui o bloco se foi que meu mano acabei de chegar na escola tocar a roupa da escola aqui ainda vem eu cheguei a cheguei e abri lá e e o meu chat aqui também E aí meu celular aqui na visada não é hoje não pô é só dia 2 eu tô achando que eu vou lá para assim que eu vou fazer aqui ó tá porra eu acho que eu vou é pois é tá perto só minutos deixa eu só pegar aqui o que eu não posso vazar isso aqui tá ligado eu não sei o que 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 eu sou de BH City aí voltou mano cadê o povo é o povo que não chegou ainda e aí e aí e aí e aí e aí e aí meu mano e aí e aí eu look c ui manu hoje foi passa foi massa na escola hoje além quando as feras foi massa foi má foi lá e os corde lá fazer e aí e aí é isso quero montar aqui a música não sei o que eu vou fazer eu já não sei ei meu mano eu fui lá pelo convite né aí eu cheguei lá em frente do condomínio sabe quem que tava lá vendo a praga lá da macumba e desce e desce sobe e sobe ai ai mano vou dizer pra você eu acho que eu vou eu tô de pra fazer minha tarefa ali eu tô de pra fazer um valor só a noticinha E aí 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 Vai ser um trampo então Eu sei que eu faço as de manhã De tarde e de noite Eu vou ver que eu vou ver aqui o nome de um Eu não sei se eu tenho a Steam que instalada Vai instalar um joguinho Aqui para jogar aqui Não tem a Steam encerrada não Aqui Steam A tela preta aqui só para o atalho de baixar o jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver o que que eu vou fazer né meu mano Que eu estou com uma preguiça meu mano Sério Eu estou com uma preguiça Muito grande velho Jogar Eu estou com uma preguiça Sim E aí 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 eu não sei o que eu jogo meu mano não sei o que eu já vou no coi isso eu não sei o que eu vou fazer não velho jeito do lado tomei eu to cansado, cansado demais eu acho que vai aqui eles vão meter um eles vão dar otimizada também não dá moral vou trollar ele sem dúvida sem chame vou matar ele ali se tem loot já tem intenção que ele tá aqui há muito tempo só que os bots for com um monte de gente não sei o cara passando de moto aqui ele tá lá no negócio de trade pior que eu tenho que postar aqui mesmo eu tenho que comprar sem dinheiro tem que ir lá pro C2 o maior rolê nossa olha como ele escreveu que bom que eu matar os boys aqui que já estão spawnados olha peguei e batei dele e depois ele me chamou hehehe vou botar a parada aqui no lugar certo pego meu mano pego meu mano e aí 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 ele não tá atrás de uma batalha e aí ele não tá atrás de matar não é só porque tá de frente mas na frente hoje por ser sincero a gente vai falar da morte não é a sua vez da cinza por cidadania mas o meu irmão você quer mesmo em matar não é só que você vai ter que ver É o melhor do mundo Do nada mete o louco Olha o caralho O celular está aqui no meio Eu caí do céu, eu perdi o balt Mas está suave Pega meu mano, não estou muito afimado não Vamos ver se eu consigo abrir o balorante Aqui tem o balorante Ver se eu consigo abrir para mim Aqui tem a mira aqui É, as vezes é bom do Youtube treinar Tá de uma coisa O vai e tu não vai Tem que ficar cegado Só que esse negócio de vai e volta Vai e volta não dá uma boa não O vai e tu não vai Vai e volta não dá uma boa Vai e volta não dá uma boa Beleza Nossa, eu vou dar uma jogada no outro jogo aqui Só porque por enquanto que os parças chegam aí E é que eles vão jogar Vou trocar até o título aqui Sem chame Vou botar aqui dando uns pega no balorante É bem isso Minha internet caiu Meu internet caiu Eu tô com muito sono Não dormi direito Já pelo menos atualizando aqui Mãe Tô com fome Uma live pessoalmente pra você, meu mano É porque eu tô É, beijo Eu estou realmente acabado, meu Eu consigo fechar menos uma hora E vaso Tô meio cansado Tô cansadão mesmo Eu dormi tipo quatro horas hoje só E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto